5 fatos sobre Virginia Coe, nossa Sally Jackson Fato 1. Nascida em Dallas, Texas, Estados Unidos, em 5 de outubro de 1981, a atriz Virginia Coe tem 41 anos, idade perfeita para interpretar Sally Jackson, a mãe do nosso querido cabeça de alga. Fato 2. No ensino médio, optou por seguir na carreira de atriz e, no ano de 2004, finalmente, se graduou em teatro na faculdade. No verão do mesmo ano, participou do Dallas Shakespeare Festival e, posteriormente, se mudou para Nova York. Fato 3. Seu mais recente trabalho foi na série Chameleys, como Ness Leper, no ano de 2020, porém, é mais conhecida pelo papel como Emily Burns, em Big Larry Lies, na qual participou de pelo menos 6 episódios. Fato 4. Além dos filmes e séries, nossa Sally Jackson já apareceu em várias produções da Broadway. Fato 5. Segundo Rick Riota, a atriz planejava ser médica, mas, ainda no ensino médio, decidiu seguir atuando e agora vai estelar a série de Percy Jackson, fazendo a mãe do protagonista. Ainda bem que ela não desistiu, não é mesmo? Além disso, Tio Rick também afirmou que sua combinação de força, humor e coração faz dela uma Sally Jackson perfeita. E aí, o que vocês acharam? Deixe aqui nos comentários. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e ative o sininho. Tio Rick Riota, a atriz planejava ser médica! Obrigado.